Uma paixão que une gerações, a música de concerto é o espetáculo que reúne pela primeira vez as orquestras das três universidades estaduais públicas paulistas, Unesp, Unicamp e USP. O espetáculo A Semana de 22, revisitada, traz ao palco do Memorial da América Latina 100 músicos e obras majoritariamente nacionais para comemorar os 100 anos da Semana de Arte Moderna, como parte das ações artísticas e culturais do Festival Centenários, promovido este ano pela Unesp. A Unesp recebe com muito orgulho a Orquestra Sinfônica da USP, a Orquestra Sinfônica da Unicamp, que os nossos maestros conseguiram fazer uma programação maravilhosa, que, através de um repertório musical, a gente faz uma reflexão sobre os 200 anos da independência do Brasil e os 100 anos da Semana de Arte Moderna. E esse concerto ocorrendo aqui no Memorial da América Latina, no Auditório Simão Bolívar, que é muito simbólico para essa união das três universidades. Então, a gente espera que, com esse espetáculo, a gente inaugure uma série de outras ações que pretendemos fazer em conjunto. Para a USP, nós começamos esse entrosamento, essa integração com a Unesp e a Unicamp com muito entusiasmo. Eu espero que esse seja o primeiro encontro de muitos que possam vir pela frente. E temos já algumas programações em outros campos artísticos, culturais, também de expansão. Então, essa iniciativa dos nossos três reitores, eu acho que beneficia a nós todos e a sociedade em geral. Para nós, da Unicamp, isso é absolutamente importante. Por quê? Isso vem primeiro na direção de fazermos a união entre as três universidades paulistas. Então, isso é um grande projeto que as três reitorias abraçaram. E isso, na verdade, esse evento, digamos assim, inaugura essa era. É um evento grandioso que também a gente aproveita para comemorar as efemérides do ano de 2022, a Semana de Arte Moderna e o Bicentenário da Independência do Brasil, reunindo um momento de beleza e de união das três universidades. Então, isso, na verdade, eu quero acreditar que, digamos, que esse é o momento alviçareiro e que, na verdade, é o primeiro de muitos eventos que nós vamos fazer juntos. Minhas pesquisas sempre são na direção da história, mas, assim, eu gosto muito de fazer um lado crítico da história. Então, eu fiz esse trabalho todo para mostrar essa coisa dos modernistas com relação a Carlos Gomes e, sobretudo, que Mário de Andrade acabou, no começo, aceitando isso, mas depois discordou. Ele se transformou num grande fã de Carlos Gomes. Então, esses três compositores que a gente fez hoje sofreram também as consequências dessa... A Semana de Arte Moderna foi uma grande coisa, uma coisa importantíssima. Ela é extremamente valorizada e essa é justa que seja. O problema é que muitas pessoas tomaram a Semana de 22 como única verdade e outras coisas que apareceram antes sumiram da história. Nossos jovens músicos da Unesp são de alto nível. Então, eles só não são profissionais porque ainda são muito jovens e porque também não quiseram fazer concurso para orquestra, essas coisas. Mas eles têm gente de um potencial tremendo, né? Aí, então, o repertório foi nascendo, pouco a pouco, e, de repente, foi virando pura música brasileira. Um escolhia um brasileiro aqui, outro brasileiro. Nós também. E aí, deu certo para, no final, sair do Brasil um pouco para uma coisa mais universal. E que, realmente, essa música, essa abertura do Brames é uma coisa universal das orquestras do mundo inteiro. Das universidades mais do que das orquestras. Nós temos essa missão de, realmente, de estender as possibilidades da música, de concerto, né? E de, inclusive, contribuir para o desenvolvimento da profissão do músico, o desenvolvimento do próprio ecossistema da música de concerto. Então, essa é a nossa função principal na Unicamp. Estamos aqui tocando com os colegas, os músicos se conhecem. É bárbaro ver os músicos se reencontrando e conversando. Quem vai tocar onde, que cadeira senta, né? Tudo isso. Existe uma hierarquia dentro da orquestra, né? Então, você pode sentar aqui. Isso é lindo, né? Eu acho isso muito bonito, né? Então, eu acho que tem esse caráter de, musicalmente falando, tem esse caráter de, assim, isso é um novo, é uma nova aventura que nós estamos tomando para nós. E também é uma grande confraternização, né? As orquestras, elas fazem a temporada delas. É difícil fazer uma temporada de orquestra acontecer, né? Não é fácil, né? E aí, a gente, quando se encontra todo mundo, o que vai fazer? Bom, enfim, tem que mostrar um pouco a identidade de cada orquestra, isso é importante. Mas também tem que mostrar como que a gente faz essa música juntos, né? Então, por exemplo, a gente tocar com o pessoalzinho da Unesp, super jovem, super cheio de energia, isso é uma delícia, né? É uma delícia, não só para mim como regente, mas também para os músicos, né? Você tem uma troca ali que é uma coisa sensacional, né? Troca de gerações e troca de experiências também, né? Sobre esse encontro, eu, a princípio, fiquei um pouco assustado, porque a ideia foi, ah, vamos juntar todas as orquestras. E nem sei se sabem a operação de guerra, que é juntar três orquestras num palco só. É complexo a beça. Então, as nossas produções, as nossas equipes estão de parabéns por terem vestido isso. Não é num sucesso, porque no final das contas foi emocionante. Essa casa cheia, as pessoas se emocionando ao se encontrarem. Tudo tem uma lógica de você trocar. Por exemplo, como a USP entrou no final, se você vai tirar as estantes da USP e colocar, você tem um timing maior de troca. Então, eu propus para a orquestra da UNESCO e a orquestra da UNICAMP que eles já entrassem atrás. Isso você ganha muito, muito tempo na troca. Porque uma troca de palco, o público fica, sabe, perde aquela concentração que estava no concerto. Então, eu procuro tentar fazer de uma forma mais rápida possível. Essa ideia do que os pró-reitores tiveram foi uma ideia muito boa, porque, na verdade, nós temos muita coisa em comum. Inclusive necessidades, mas também muitas coisas boas para apresentar. E esse encontro foi histórico. Porque é pela primeira vez no Brasil, orquestras de universidade se juntam para fazer alguma coisa assim. Então, é um negócio que não tem preço, de um valor tremendo. E espero que se o desperte, não só nas nossas próprias universidades, mas em outras universidades. Porque a vida universitária no Brasil anda num momento muito difícil. Nós estamos passando por uma... As universidades todas estão sofrendo demais. As consequências dessas coisas todas que a gente está vivendo. E dentro disso, um trabalho como esse, passa até a ser uma coisa de resistência, mostrando, de repente, uma coisa ótima, de alto nível, quando o que se crê é que as universidades estão naufragando, estão acabando. A música pode ter, nas três universidades e em outras, um espaço ainda maior do que tem. É necessário que cada vez mais as universidades entendam esse tipo de atividade coletiva, que é a música sinfônica, a coisa das orquestras. Eu digo isso porque a gente precisa crescer. Eu acho que esse encontro foi uma semente de algo que deverá acontecer no futuro, sendo uma semana de encontros com debates, com conversas, com soluções, com trocas importantes. Uma parte coral que é imensa, nas três universidades, podem estar juntas. Enfim, toda música que puder estar junto vai ser ótima. Mas, mais do que tudo, é a gente entender, nesse senso acadêmico, essa vocação enorme que a música tem de ser civilizatória. Ela faz as pessoas pensarem, se encontrarem, conversarem. A música que não tem de ser civilizatória.